Oi pessoal, boa tarde! Para cantarmos juntos hoje, eu trouxe duas composições da época da jovem guarda, da década de 60. Uma é Pobre Menina e a outra é A Pobreza, Paixão Proibida. O que elas têm em comum? As duas faces de uma mesma moeda. Pobre menina, o rapaz é rico, apaixonado por uma menina pobre. E os pais não querem que eles se casem. A Pobreza, o rapaz é pobre, apaixonado por uma menina rica. A Pobre Menina é uma das composições de maior sucesso da dupla Leno e Lilian, da década de 60, que se apresentavam no programa Jovem Guarda. E essa dupla se formou por iniciativa de Renato Barros, que era um dos integrantes do conjunto Renato e seus Blue Caps, que na época era namorado da Lilian. Leno nasceu em Natal, em 1949. E a Lilian nasceu no Rio de Janeiro, em 1948. E a música A Pobreza é uma composição do Renato Barros e foi gravada pelo Leno no álbum solo. A dupla Leno e Lilian depois se desentendeu no final da década de 60, se separou. Depois, em 1972, houve uma tentativa de reunião, depois se separaram, depois se reuniram de novo. E agora ambos têm carreiras só. A Pobre Menina foi gravada pela dupla Leno e Lilian, em 1966, num compacto simples, junto com a música Devolva-me, que é o outro grande sucesso da dupla. E essa música, A Pobreza, foi gravada em 1968 pelo Leno e também em 2014 pela cantora Fernanda Takay, no álbum Na Medida do Impossível. E aqui eu vou fazer um arranjo de uma marchinha-arrancho. E depois vocês vão me dizer se vocês gostaram. Vamos? Pobre menina, não tem ninguém Pobre menina, não tem ninguém Tão pobrezinha ela mora em um barracão E todo mundo quer magoar seu coração A mim não me interessa quem sejam seus pais Porque é pobre menina Porque é pobre menina Eu te amo demais Todo mundo tem um amor na vida E por ele tudo é capaz Eu tenho uma paixão Eu tenho uma paixão que é proibida Só porque sou pobre demais A garota que eu adoro Por quem tanto choro não pode me ver Nunca soube o que é tristeza Vivi na riqueza sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre não tem coração Pobre menina Pobre menina Não tem ninguém Pobre menina Não tem ninguém Eu sou Cissa Sem Sônia E é uma alegria cantar aqui com vocês E se você também gostou Não esquece de deixar o joinha E de fazer seus comentários Que são muito importantes para esse trabalho Evite sair de casa Mas se precisar sair Não saia Se proteja, ok? Não esquece de deixar o joinha